Por que escolher Bragança para morar em Portugal? Se você está em busca de segurança e tranquilidade, essa pode ser uma boa opção de cidade para morar no interior de Portugal. Vamos conhecer mais sobre o conselho? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito no trabalho que estamos fazendo. Nesse vídeo, você vai saber mais sobre a localização, o clima, a gastronomia, a educação, a estrutura, o mercado de trabalho e, ao final, vão mostrar o custo completo para morar no conselho e terás uma ideia se o conselho é ideal para você ou não. Possui 33.586 habitantes, segundo a Câmara Municipal e é praticamente a mesma quantidade populacional da década de 80. A cidade de Bragança está localizada na região norte de Portugal, na sub-região de Trás-os-Montes, bem próxima da divisa com a Espanha. Bragança está inserida em uma área bastante rural. O município é limitado a norte e a leste por Espanha, província de Zamora, a sudeste pelo município de Vimioso, a sudoeste por Macedo de Cavaleiros e a oeste por Vinhas. O conselho fica a 209 km da cidade do Porto, em uma viagem de 2 horas e 10 minutos de carro. Já quem viaja de Viena do Castelo, o trajeto é de 274 km, 2 horas e 45 minutos de carro. A cidade mais próxima com Espanha fica a apenas 35 minutos de distância, 23 km. Portanto, é super fácil atravessar a fronteira até a Espanha e chegar à cidade de Calador. Já a belíssima cidade de Salamanca, na Espanha, está a 1 hora e 55 minutos de distância de Bragança. De alto carro, a viagem do Porto tem duração de pouco mais de 3 horas e custa 15 euros. Já a de Lisboa dura 7 horas e custa, em média, 28 euros. A cidade de Bragança não tem comboio desde o início da década de 1990, quando a linha Doutua foi encerrada. Bragança é ideal para quem busca sossego, uma vida mais tranquila e próxima da natureza. A cidade pode ser ideal para quem quer fugir do agito dos grandes centros, dos turistas, do alto custo de vida da capital, Lisboa ou da cidade do Porto. Ao morar no interior de Portugal, você terá um custo de vida mais baixo, porém menos atividades de lazer para fazer. É importante saber que Bragança, em Portugal, possui apenas 33 mil habitantes. Há poucos prédios e a maioria das residências são casas com terrenos e plantações. A grande vantagem é ter qualidade de vida, poder comprar alimentos direto do produtor ou até mesmo plantar seus próprios legumes, frutos e vegetais. Para os amantes do frio, Bragança, em Portugal, é o lugar ideal, com o verão curto, morno, seco e de céu quase sem nuvens. Já o inverno é bastante frio. Ao longo do ano, de modo geral, a temperatura varia de 1 grau Celsius a 29 graus Celsius e raramente é inferior a menos 4 ou superior a 35 graus. As empresas de comércio e serviços são as mais representativas. Alojamento, restauração e a deconstrução representam 12%. Os empregos no setor primário são pouco representativos. A indústria encontra-se pouco desenvolvida, estando limitada aos ramos alimentar, madeireiro, da cortiça e da construção civil. O ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de Outrem é de 1.019 euros, enquanto a média de Portugal é de 1.206 euros, conforme a pordata.pt. Bragança tem a unidade hospitalar de Bragança, que trata cuidados de saúdes primários, cuidados de saúde hospitalares e cuidados integrados continuados. São 14 os agrupamentos de centros de saúde do Alto Trás-os-Montes. A estrutura de educação pública é formada por 10 estabelecimentos de jardim de infância, 19 de ensino básico e 3 escolas secundárias. Possui a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico, a Escola Superior Agrária, a Escola Superior de Educação e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico. Estás gostando do conteúdo? Faça inscrição no canal e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos. O custo de vida para morar em Bragança é bem mais baixo do que nas grandes cidades de Portugal, como Lisboa, Cascais, Porto, Braga ou Coimbra. Falar sobre o custo de vida é bem relativo, pois vai depender do estilo de vida e os hábitos de consumo, mas vamos pelo menos fazer algumas estimativas? A cidade possui três linhas de autocarro urbanas e 15 rurais e tinha um preço de 2,40 euros. Contudo, houve a redução de 90% nas tarifas, com bilhetes a 10 centimos e passes a 2,40 euros, segundo a Câmara Municipal. Essa redução faz parte do pacote da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, que servem os nove conselhos do território. Apesar do preço reduzido, considero que seja relevante possuir um carro para morar na cidade, para não ficar refém dos horários de autocarros. Os preços dos táxis em Bragança têm uma tarifa base de 1,20 euros e 80 cêntimos por quilômetro adicional, significativamente menor do que outras cidades maiores. A gasolina simples 95, 1,83 euros. Supermercado A melhor maneira de descobrir quanto você irá gastar em supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como Lidl, Continente, Pingo Doce, entre outros, e fazer uma simulação de suas compras mensais. Mas considere pelo menos de 100 a 150 euros por pessoa. Energia, água, aquecimento, lixo em apartamentos de 85 metros quadrados, 107 euros. Combo de internet, TV, telefone, 35 euros. É possível alugar um apartamento ou casa de dois quartos entre 300 a 400 euros na cidade. Então, vamos fazer uma projeção de valor médio de custo de vida em Bragança para duas pessoas? Aluguel de apartamento T1, 350 euros. Supermercado, 250 euros. Energia, gás, água e lixo, 107 euros. Internet, TV e telefone, 35 euros. Transporte, nesse caso, gasolina, 50 euros. Gasto com saúde, 40 euros. Lazer, 80 euros. Total, 912 euros. Região de belezas naturais intocáveis. Bragança é um conjunto de antigas tradições, monumentos e muita história. Os habitantes desse distrito cultivam uma vida calma e sábia. Refletindo o estilo de vida da região, a gastronomia de Bragança preza pela qualidade dos produtos usados em cada receita, assim como a tradição nos processos de elaboração. Exemplos, feijoada a transmontana, com adição de tempero, o cozido a portuguesa, bacalhau cozido com batatas, ou assado com pão de centeio, sopa de coelho e caldo de perdiz, e o salpicão assado. Vantagens. Custo de vida mais baixo, especialmente considerando o aluguel. Elevado o índice de segurança se comparado a cidades maiores. Vida tranquila e alto o índice de qualidade de vida. Desvantagens. Menos oferta de empregos e salários mais baixos que nas cidades maiores. Escolas boas, mas menos opções de instituições de ensino básico e secundário, assim como de universidades. Menos opções de lazer que nas cidades maiores. Mais distante dos aeroportos do país, que se encontram especificamente no litoral. Para quem não gosta de frio, este pode ser uma desvantagem também. Então, a cidade é pra você? Deixe nos comentários o que achou de Bragança. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos sobre morar na Europa. Meu objetivo é compartilhar conhecimento e experiências. Não esqueça também de deixar o like. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho